Você possui o que conquista. Dor não é nada. Não se curve. Esculpida no gelo selvagem. Nascida para conquistar. Levante e lute. Bristol, ataque. Em frente. Prove o seu valor. Sem sobreviventes. Mostra a eles a nossa ira. Eu me recuso. Boa luta. Eu não serei rejeitada. Não confie em nada além da sua força. Calmaria antes da tempestade. Traga o caos. Me enfrente, covarde. Chega de corpo mole. A garra do inverno triunfa. Sobrevivemos. Ferimentos só dão mais força. Me deixaram viva. Esse foi o erro deles. O que é deles é nosso. Os frutos da conquista. Empunha sua fúria. Lute como a fera que você é. Só os mortes sobrevivem. Lute para sobreviver. Agarra do inferno. Repiste. Fui forçada pelo inverno. Fui forçada pelo inverno.